Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Boas minhas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, Estranho. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. É um prazer negociar com você. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Muito bem. Como posso ajudar? O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Cuida bem da arma, parceiro. Experimente esse ajuste. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Não vá acabar morrendo, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?